e olha só meu povo minha povinha de volta com mais um vídeo para vocês trazendo nada mais nada vendo que alien west eo né que é um game que tem referência e ao super metroid né para quem jogou e o super nintendo né tá ligado que eu estou falando então a só que a versão cliente né e aqui infelizmente eu não posso deixar aparecer caliente ok então a gente vai jogar até um certo ponto do game maravilhoso e lembrando que esta versão é a v ponto 12 tá eu lembro de ter jogado a versão v ponto 11 então vamos prosseguir então isso quer dizer que esta versão aqui é mais estendida né mas eu vou até só um certo ponto lembrando que vai ficar bem lento da gente que meu pc sem placa de vidro então vai ficar assim desta forma tem que ter cauteloso aqui da gente cauteloso aqui porque eu não posso como eu disse aparecer cenas clientes a nossa não deixe acertar por favor por favor vou esperar ficar chegar mais perto aqui porque vai lá que aparecendo as clientes não podemos por esses cenas clientes cadê isso vai dar para subir aqui maravilhoso aqui não não anda para frente não isso perfeito joga lá vai joga esse negócio aqui perto que fica mais fácil você pular ali né já como sofri dano não necessidade de medicina hora tem mais alguma coisa que tem não não que eu posso direto a right nos prosseguir de veja a jogar em cima disso aqui e aqui a gente tem o ponto de ser vocês vão ter uma referência e o ponto de ser único grau aqui não para gravar eu nem me lembro mais olha só legal que salvou o jogo não cai lembrar de novo que a gente já cai em cima do da situação aqui já fica tudo lindo né merda filha aqui vai ter outros inimigos né então os migué aqui ó os aliens vai devagar vai levanta fica dormindo não vai isso acerta ele vai acerta ele que não dá uma olhe para nós você demora e bagulho está doido olha só que ela está fazendo ninja gaire em ela ninja gaire em ninja gaire em ninja gaire em 7 dias que vai 7 dias que ele está achando que acertar você nessa não olha só pulo 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 olha só gente tá cliente tá talento que como eu disse eu tô sem uma placa devido eu vim para cá porque eu tô ligado com um cara aqui ver ele sempre vem cadê claro que ele vem né ele não vai não vai deixar de vir não hoje né todo dia vai vim e acertei já quando olha só que ela fala olha a dança do cisne e do amor fazer um camarada ele tem não veio que eu fiquei fiquei não veio eu consigo matar esse cara por aqui consigo manter por aqui não vai delícia é muita delícia a gente aqui funciona o seguinte ó eu tenho que jogar essa outra caixa em cima vai ficar muito giga também eu tô gravando pelo fraps fraps é complicado fraps tem que jogar as duas caixas lá o que você tá fazendo não faz não não faz isso isso pula aqui pula pula volta aqui poder vai ficar doido que vai se não é da merda é de merda vida de brindinha jogar as duas caixas lá vem com seu jeito joga vai o sozinho lindo lindinho espera 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 espéra espera fica tranquilo que nós vamos jogar essas caixas tudo lá vai 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 olha só que seria olha só que mara que mara filha 1 o apolo que pula isso aí olha só não sabe das coisas é a melhor filha e esse então eu vou finalizar o vídeo exatamente neste ponto que tá porque eu não posso mais pra frente porque como eu disse aparece sendo esses clientes né e aqui no youtube tem crianças inscritas no meu canal na bela vida então vou ficando por aqui e até um outro dia né